Você aí! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo onde a gente vai falar sobre Higher Order Functions. O que é uma Higher Order Function? Uma Higher Order Function é uma função que recebe uma função por argumento ou uma função que retorna uma função ou os dois. Então a gente vai mergulhar de cabeça nesse assunto e codar exemplos práticos para a gente absorver melhor essa definição técnica. Esse conteúdo vai ser quebrado em três partes. Primeira, a gente vai ver um exemplo de uma função que recebe uma outra função como argumento. Segunda, a gente vai criar nossa própria função que retorna uma função. E terceira, a gente vai aprender a usar três Higher Order Functions que são extremamente úteis e que fazem parte, que estão embutidas no JavaScript e que vão alavancar o código que você escreve nos seus projetos, caso você ainda não esteja utilizando elas no dia a dia. Então primeiro, a gente vai começar falando sobre funções que recebem uma outra função como argumento. Eu tenho esse index.html rodando no browser e tenho esse arquivo 04 Higher Order Functions.js linkado nele. E a primeira coisa que a gente vai fazer é declarar um document.addEventListener. E esse addEventListener é um método que vai permitir a gente escutar um evento no elemento em que ele foi encadeado, que nesse caso é o document. É a página que a gente carregou no browser. E a gente vai passar dois argumentos para esse método. O click, que é o nome do evento que a gente quer escutar. E esse segundo argumento é uma função que você quer executar quando esse evento click acontecer. Então a gente vai passar essa função por referência, inserindo o nome dela. Que vai ser handleDocumentClick. E aqui embaixo, a gente vai declarar a function handleDocumentClick. E dentro dela, a gente vai declarar um console.log que vai exibir Clicou no documento. E agora, quando a gente clica em qualquer lugar da página, a gente vê o console exibindo Clicou no documento. Nada demais até aqui. Mas a razão pela qual eu estou te mostrando isso, é que isso é um exemplo de HigherOrder Function. O addEventListener é uma HigherOrder Function, porque esse segundo argumento que ele recebe é uma função. E em JavaScript, você pode passar funções por argumento como se elas fossem um valor qualquer. Então, se a gente relembrar a definição técnica de uma HigherOrder Function, até aqui, a gente viu um exemplo só dessa primeira parte da definição. E a outra parte dessa definição, que é uma função que retorna uma outra função, pode ser um pouquinho mais complexo de ser entendido, mas eu vou tentar facilitar ao máximo para você. A gente vai limpar esse código. E primeiro, a gente vai criar uma função que não é uma HigherOrder Function. Então, a gente vai inserir FunctionDouble, e essa função vai dobrar o número que a gente passar para ela, e vai retornar esse número. Então, a gente vai passar aNumber por parâmetro, e dentro da função, a gente vai inserir um return aNumber multiplicado por 2. E logo abaixo, a gente vai declarar um console.log, que recebe a invocação da Double, recebendo 9. E aqui no console, a gente vê 18 sendo exibido. Mas o ponto aqui é que essa função Double não é uma HigherOrder Function, porque ela não recebe uma função como argumento, e ela não retorna uma função. Mas por que seria útil uma função retornar uma outra função? É a partir dessa pergunta que as coisas começam a ficar interessantes. Vamos ver um exemplo. Suponhamos que a gente precise de uma função Triple e Quadruple. A gente poderia simplesmente copiar essa função Double e mudar o nome dessa cópia para Triple e retornar o número multiplicado por 3. E a gente pode, aqui abaixo, renomear essa Triple para Quadruple e retornar o número multiplicado por 4. Só que esse código é redundante. A gente vê que a única mudança entre essas funções são esses três fatores depois do operador de multiplicação. Então, da mesma forma que essas funções retornam um valor, a gente pode criar uma nova função que retorna uma dessas funções multiplicadoras. A gente vai entender isso melhor fazendo o seguinte. A gente vai remover a Triple e a Quadruple e a gente vai criar uma Function GetMultiplier. E essa função vai receber Multiplier por parâmetro. E dentro dela, ao invés de retornar um número, a gente vai retornar uma função anônima. Agora, imagina que essa função é a função Double, só que a gente vai fazê-la mais flexível. Então, a gente vai passar a Number como parâmetro dela e esse parâmetro representa um número que vai ser dobrado, triplicado ou quadruplicado. E dentro da função, a gente vai retornar a Number multiplicado e é aqui que a gente torna essa função flexível. Ao invés de retornar vezes 2 ou vezes 3 ou vezes 4, a gente vai só passar o parâmetro Multiplier aqui. E não se preocupa se isso ainda não fez sentido para você. Continua codando comigo que daqui a pouco você vai entender o que está acontecendo. Então, agora, a gente pode remover essa Double daqui e aqui embaixo a gente pode declarar uma Const Double que recebe. E aqui, a gente pode invocar a GetMultiplier para criar essa função Double. Então, a gente pode inserir GetMultiplier2. Abaixo da Double, a gente pode declarar uma Const Triple que recebe GetMultiplier3. E depois, a gente cria uma Const Quadruple que recebe GetMultiplier4. O que está acontecendo aqui? É o seguinte, a GetMultiplier é uma Higher Order Function, porque ao invés de simplesmente retornar um número ou qualquer outro valor, ela retorna uma função. Isso pode parecer qualquer coisa, mas na verdade, em algumas linguagens, isso não é permitido. Já em JavaScript, uma função é tratada como um valor qualquer. Isso significa que a gente pode não só retornar uma função dentro de uma função, mas que a gente pode também atribuir uma função a uma variável, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, cada invocação dessa, além de fixar um argumento que está sendo recebido nesse parâmetro Multiplier, essa invocação está retornando essa função para a Const Double, por exemplo. Se aqui nesse console.log, a gente só passar a Double e salvar, a gente vê que agora a Double é a função que a GetMultiplier retornou. Então, se a gente invocar a Double e passar 5 como argumento, ela retorna o resultado de 5 multiplicado por 2, que é o que a gente está fazendo aqui nesse Return. A gente pode testar também a Triple. Então, aqui eu vou inserir Triple, que recebe 10, e ela vai retornar 30. E a gente pode testar também a Quadruple, que recebe 15 e retorna 60. E claro, agora que a gente fez o código funcionar, a gente pode refatorar essa função para uma Arrow Function. Então, aqui em cima, a gente vai declarar uma const GetMultiplier, que recebe Multiplier por parâmetro e retorna uma nova função que recebe a Number por parâmetro e retorna a Number multiplicado por Multiplier. Então, a gente pode remover essa função S5 daqui, e quando a gente salva, a gente vê que o nosso código continua funcionando. E a gente vê também o quanto o nosso código ficou mais enxuto e conciso. E agora que a gente cobriu os dois tópicos da definição de uma Higher Order Function, chegou a hora da gente explorar o tópico final, que são as Higher Order Functions embutidas na linguagem. Então, eu vou remover todo esse código daqui. E a gente viu lá no início uma Higher Order Function que é usada no ambiente do browser, a at EventListener. Agora há pouco, a gente criou a nossa própria Higher Order Function, e nessa parte final, a gente vai ver três Higher Order Functions que são parte do JavaScript em si. E essas três Higher Order Functions estão relacionadas a arrays. A primeira Higher Order Function, sobre a qual a gente vai falar agora, é o Map. O que é o Map? Se a gente simplesmente declarar uma const, Numbers, que recebe um, dois, três, e a gente declarar um console.log, que exibe o array Numbers, Quando a gente investiga o prototype desse array, a gente vê que ele tem um método Map pendurado nele. Todo array em JavaScript tem um monte de métodos disponíveis para você usar nele, inclusive o Map. Então, a gente vai remover esse console.log, e no array Numbers, a gente vai encadear a invocação do Map. E o Map recebe uma função como argumento, por isso que ele é uma Higher Order Function. E ele também pode receber um segundo argumento opcional, que é o valor a ser usado como des quando essa função for executada. Mas, como a gente não é bobo, a gente evita usar o des o máximo possível. E antes de implementar essa função, vamos falar um pouco sobre por que usar o Map. Quando que você vai usar o Map? Você vai usar o Map quando você quiser obter um novo array com a mesma quantidade de itens do array original, só que com cada item transformado. O que o Map vai fazer? Ele vai percorrer e copiar cada item do array, ele vai executar alguma transformação em cada um desses itens, através da função que a gente passar como argumento para ele, e ele vai retornar um novo array com esses itens transformados. Ou seja, ele não vai modificar o array original no qual ele foi encadeado. Então, essa função pode receber três parâmetros. Item, que é o item que está sendo iterado atualmente. Index, que é o index, a posição do item que está sendo iterado. E Array, que é o próprio array que está sendo iterado. Desses três parâmetros, só o item é obrigatório. E nesse exemplo, a gente vai usar só ele. Então, eu vou remover esses parênteses envolvendo um item, porque como a gente está usando uma arrow function, e a gente tem só um parâmetro, a gente não precisa dos parênteses. E agora, a gente vai fazer essa função retornar um valor. E muita atenção aqui para duas coisas. Primeira coisa, essa função vai ser executada para cada item desse array. E segunda coisa, toda vez que essa função for executada, o valor que ela retornar vai ser adicionado como item desse novo array, que o map vai retornar. Então, imagina que a gente quer obter um novo array com cada um desses números elevados ao quadrado. A gente pode fazer isso retornando o item, que é o número que está sendo iterado atualmente, e elevado a 2. E para a gente visualizar esse novo array que essa expressão retornou, a gente pode atribuir essa expressão a uma const que square numbers, que recebe numbers.map. E aqui embaixo, se a gente declarar um console.log, passando a square numbers e salvar, a gente vê o nosso novo array no console. O que aconteceu aqui? É o seguinte, essa função foi executada para cada item desse array. E o fluxo dessas execuções foram, na primeira vez que ela foi executada, o item atual do parâmetro era o número 1. 1 elevado ao quadrado resulta em 1. Então, nesse novo array que o map está criando, o número 1 foi adicionado como o primeiro item. Depois disso, essa função foi executada pela segunda vez, só que dessa vez, esse item do parâmetro correspondia ao segundo item do array, que é o número 2. 2 elevado ao quadrado, 4. Então, 4 é adicionado como o segundo item desse novo array que o map está criando. E depois disso, essa função foi executada pela terceira e última vez. E dessa última vez, esse parâmetro item correspondia ao terceiro e último item do array, que é o número 3. Então, 3 elevado ao quadrado, 9. Então, 9 é adicionado como o terceiro item desse novo array que o map está criando. E nesse ponto, como a função já foi executada para todos os itens do array, esse novo array com os novos itens que o map criou é retornado para const square numbers. Você lembra que eu disse que você vai usar um map quando você quiser obter um novo array com a mesma quantidade de itens do array original, só que com cada item transformado? É exatamente o que aconteceu aqui. A gente obteve um novo array com a mesma quantidade de itens do array original, só que com cada número elevado ao quadrado. Importante! Para o map retornar esse novo array, essa função precisa sempre retornar um valor. Essa é uma das principais diferenças entre o map e o for each, por exemplo, já que o for each não retorna um valor. E agora que você entendeu o conceito do map, a gente pode codar um outro caso de uso dele. Imagina que você tem um array de objetos em que cada objeto contém informações de uma série de TV e que você quer obter só os nomes dessas séries. Como que a gente faz para pegar só o nome dessas séries? Perceba que a gente quer obter um novo array com a mesma quantidade de itens do array original, só que com cada item transformado. Ou seja, só com o valor dessas propriedades name. Então a gente pode declarar uma const showNames que recebe a tvshows.map. A gente vai declarar a função como argumento do map e aqui no parâmetro dela, a gente passa o item que representa cada objeto dentro desse array. Então a gente pode nomear esse parâmetro como tvshow. A gente pode fazer essa função retornar o nome de cada série inserindo tvshow.name, que é a propriedade dos objetos na qual a gente está interessado. E aqui embaixo, a gente vai inserir um console.log passando a showNames. E a gente pode ver que a gente conseguiu obter só os nomes das séries em um novo array. Tem uma coisa que a gente pode melhorar no parâmetro dessa função. Ao invés de receber o objeto e usar a anotação objeto.propriedade, a gente pode fazer um destructuring nesse objeto recebido no parâmetro da função. Então a gente vai substituir a tvshow por parênteses, abre e fecha chaves, e a gente vai passar o nome da propriedade que a gente quer usar dentro da função. que é a name. O que está acontecendo aqui? Por baixo dos panos, o valor da propriedade name desse objeto que está sendo recebido aqui está sendo atribuído para esse parâmetro name. Isso possibilita que a gente só retorne esse valor name. E a gente vê no console que os nomes das séries continuam sendo exibidos normalmente. Ou seja, o destructuring possibilitou a gente alcançar o mesmo resultado, só que escrevendo menos. E se a gente quiser visualizar esses nomes de uma forma mais organizada, a gente pode usar o console.table. E esses dados vão ser exibidos no console em formato de tabela. A segunda higher order function que a gente vai falar sobre agora é o filter. O que é que é o filter? De forma similar ao map, o filter também é uma higher order function, porque ele recebe uma função por argumento e executa essa função para cada item de um array. Quando que você vai usar o filter? Quando baseado em uma condição, você precisar obter um novo array só com alguns itens do array original. Um exemplo clássico para a gente começar. Suponhamos que você tem um array de números aleatórios numa escala de 0 a 10 e você quer pegar só os números maiores que 37. Então, aqui no editor, a gente vai declarar uma const random numbers que recebe um array com os números 36, 99, 37 e 63. E abaixo dessa const, a gente vai declarar uma const numbers greater than 37 que recebe o array random numbers. E a gente vai encadear nesse array a invocação do método filter. O método filter também não modifica o array original. Ele vai retornar um novo array. E como argumento do filter, a gente vai inserir a função que vai ser executada para cada item do array. E essa função, da mesma forma que o método map, também recebe três parâmetros. O item, que é o item do array que está sendo iterado atualmente. O index, que é o index, a posição do item que está sendo iterado. E array, que é o próprio array que está sendo iterado. Só o item é obrigatório. Por enquanto, a gente vai usar só ele. Como que o filter retorna um novo array? O filter cria um novo array verificando quais itens do array original atendem a condição especificada dentro dessa função. Então, essa função vai ser executada para cada item do array. E ela sempre deve retornar um boolean. Se ela retornar true, uma cópia do item atual que está sendo verificado é adicionada ao novo array. Se ela retornar false, esse item é ignorado e o próximo item do array é verificado. Se ela retornar false em todas as iterações, o filter vai retornar um array vazio. Então, a gente vai fazer essa função retornar se o item atual é maior que 37. E aqui embaixo, a gente vai declarar um console.log que recebe numbers greater than 37. E agora, o console exibe só os números maiores que 37. Então, qual que foi o fluxo aqui na primeira vez que essa função foi executada, o item recebido por parâmetro foi o primeiro item do array, 36. 36 é maior que 37? False. Então, esse item não é adicionado no novo array que o filter está criando. Depois disso, essa função foi executada pela segunda vez. E esse item do parâmetro correspondia ao segundo item do array, 99. 99 é maior que 37? True. Então, esse item 99 é adicionado no novo array que o filter está criando. 37 é maior que 37? False. 37 não vai para o novo array. 63 é maior que 37? True. Adiciona 63 no novo array. A função já foi executada para todos os itens do array? Sim. Então, o novo array com os novos itens que o filter criou é retornado para const numbers greater than 37. Então, o ponto-chave do filter é você entender que o item em questão vai ser adicionado no array só quando a condição que essa função retorna for true. e agora que você entendeu o conceito do filter a gente pode ver outros casos de uso dele. Imagina que você tem um array de objetos em que cada objeto é um filme do Tarantino e a gente quer pegar só os filmes lançados antes do ano 2000. Por que esse é um caso de uso para o filter? Porque a gente tem uma condição para pegar esses filmes que é a data de lançamento e a gente quer pegar só alguns itens desse array. Então, aqui embaixo a gente vai declarar uma const movies before 2000 que recebe tarantino-movies.filter E aqui dentro do filter a gente vai declarar a função que vai ser executada para cada item do array ou seja, para cada filme. E nesse parâmetro a gente pode usar a mesma estratégia que a gente usou antes com a função do exemplo do map. A gente vai aplicar um destructuring nesse objeto e pegar a sua propriedade release. Nessa função a gente deve sempre retornar um boolean em relação à condição que a gente precisa especificar que é a release menor que 2000. Vamos ver se deu certo? Aqui abaixo a gente vai inserir um console.log passando a movies before 2000 e a gente vê que a gente pegou só os filmes anteriores a 2000. E se a gente quiser visualizar os dados desse array em forma de tabela a gente pode modificar esse log practicable e a gente visualiza esses dados de uma forma mais organizada. Outro exemplo. Imagina que você é um usuário de uma plataforma de nômades digitais e quando você visita o perfil de outro usuário da plataforma existe uma feature que exibe em algum lugar na tela as cidades em comum que você e esse usuário já visitar. Como que a gente poderia implementar essa lógica? Uma possibilidade seria a gente pegar só as strings repetidas entre dois arrays. Então aqui embaixo a gente vai declarar uma const common cities que recebe qualquer um desses dois arrays. Eu vou pegar o first traveler cities e vou encadear o filter nele. Por que o filter? De alguma forma a gente precisa gerar um novo array só com as cidades que essas duas pessoas visitaram. Ou seja, são dois indícios que a gente pode usar o filter. A condição que vai gerar esse novo array e o fato desse novo array ter só alguns itens do array original. Pode acontecer de dois usuários terem visitado exatamente as mesmas cidades? Pode. Uma possibilidade é um casal de viajantes terem perfis individuais na plataforma mas terem viajados juntos pelas mesmas cidades mas na maioria das vezes esse novo array gerado vai ser menor que o array original. Então a gente vai inserir o parâmetro city e essa função precisa retornar se essa cidade Sydney, por exemplo existe nesse outro array de cidades. Nesse caso a gente pode usar o método includes. O que é o método includes? É o seguinte se a gente inserir um console.log que tem um array com os itens oi, o lá e o item e aí e a gente encadear nesse array o método includes aqui dentro da invocação do includes a gente pode especificar um valor que vai ser buscado nesse array e toda essa expressão vai retornar um boolean indicando se o valor existe ou não no array. Então se a gente passar e aí como argumento do includes e comentar essa linha senão vai dar erro a gente vai ver que true é exibido no console porque esse valor existe no array se a gente passar high a gente vê que false foi retornado porque esse valor não está incluso nesse array sabendo disso a gente pode fazer essa função do nosso filter retornar um boolean indicando se essa cidade está inclusa nesse segundo array então a gente vai inserir secondtravellercities .includes e inserir a cidade que a gente quer buscar nesse array se essa cidade recebida por parâmetro existe nesse segundo array essa cidade vai ser adicionada no novo array que o filter está criando então se aqui nesse console.log a gente inserir a common cities a gente obtém só as duas cidades em comum que esses dois nomads visitaram e agora chegou a hora da gente falar do todo poderoso reduce o que é o reduce de forma similar aos métodos map e filter o reduce também é uma higher order function que recebe uma função por argumento e executa essa função para cada item do array quando que você vai usar o reduce quando você precisar reduzir o array a algum tipo de dado pode ser um objeto literal uma string um número ou até mesmo outro array então desde já é importante que você tenha em mente que ao contrário dos métodos map e filter o reduce tem poder e versatilidade para gerar um output que pode não ser um array a gente vai começar com um exemplo mais simples possível para que você entenda como que o reduce funciona imagina que a gente tem um array de números e a gente quer obter a soma de todos esses números em outras palavras você quer reduzir esse array a um único valor um número a gente vai digitar toda a estrutura básica inicial e depois disso eu vou explicar passo a passo cada detalhe de como ela vai funcionar então a gente vai declarar uma const numbers que recebe um array com os itens 1, 2, 3 e aqui abaixo a gente declara uma const sum que recebe a numbers com o reduce encadeado nela e como argumento do reduce a gente vai inserir a função que vai ser executada para cada item do array e a gente também vai inserir um zero como argumento esse zero é opcional mas daqui a pouco a gente vai falar sobre ele e essa função vai receber os parâmetros accumulator e item essa função também pode receber mais dois parâmetros o index e o array como a gente não vai usar eles agora a gente não precisa especificar eles e a gente vai fazer com que essa função retorne o accumulator mais item só isso o que vai acontecer aqui seguinte essa função vai ser executada para cada item desse array numbers na primeira vez que essa função foi executada accumulator vai receber esse zero e o item recebe o primeiro item do array então zero mais um um e esse um que essa função retornou vai ser atribuído implicitamente para o accumulator agora a função vai ser executada pela segunda vez e esse accumulator armazena o valor que a função retornou na execução passada que foi um e esse item armazena o segundo item do array então um mais dois três esse três que a função retornou é atribuído implicitamente para o accumulator e agora a função vai ser executada pela terceira e última vez porque o array tem só três itens e o accumulator armazena o valor que a função retornou na execução passada que foi três e o item armazena o terceiro item do array três três mais três seis e como nesse ponto a função já foi executada para todos os itens do array essa expressão agora retorna o último valor que a função retornou que é o seis então seis foi atribuído para const sum se a gente declarar um console.log passando a sum a gente vê o seis sendo exibido ou seja a gente pegou um array e reduziu ele a um número então é fundamental você entender duas coisas que essa função sempre precisa retornar um valor e que cada vez que esse valor é retornado o parâmetro accumulator recebe esse valor e esse zero aqui serviu só para ser o valor do accumulator na primeira vez que a função foi executada sim depois da primeira execução da função esquece que esse valor passado nesse argumento existe ele foi só um valor inicial um ponto de partida só que é uma boa prática você especificar esse valor inicial para que você tenha uma representação explícita visual do tipo de dado que o reduce vai retornar que nesse caso foi um número se esse valor não fosse especificado na primeira vez que a função fosse executada esse parâmetro accumulator corresponderia ao primeiro item do array e o parâmetro item corresponderia ao segundo item então agora a gente vai ver outros exemplos de casos em que a gente pode usar o reduce lembra que eu disse que com o reduce a gente tem poder e versatilidade para gerar um output que não precisa ser um array imagina que você tem um array de produtos e que você quer obter uma string em formato de lista com todos os nomes desses produtos se é um array e o valor final que a gente quer gerar é uma string esse é um caso de uso para o reduce então a gente vai declarar uma const product list que recebe card.reduce e a gente vai passar uma função como argumento desse reduce e como o nosso valor final vai ser uma string a gente pode passar uma string vazia como o valor inicial do accumulator aqui na função a gente vai declarar os parâmetros accumulator e aqui nesse parâmetro ao invés de passar um objeto a gente vai fazer um destructuring nesse objeto e obter o valor da propriedade name então por baixo dos panos o valor da propriedade name desse objeto que está sendo recebido aqui está sendo atribuído para esse parâmetro name e a gente pode fazer essa função retornar uma template string para a gente não ter que concatenar usando mais e ficar abrindo e fechando a string toda hora e a gente vai fazer essa template string retornar por enquanto os nomes dos produtos em uma linha só então primeiro vamos analisar o que acontece se a gente inserir aqui só uma interpolação do accumulator seguida de um espaço em branco seguida da interpolação do name o que vai acontecer aqui é o seguinte na primeira vez que essa função foi executada a accumulator recebe essa string vazia e a name recebe darksouls3 então o que essa função vai retornar nessa primeira execução é uma string que contém uma string vazia espaço darksouls3 na segunda vez que essa função foi executada a accumulator agora armazena string espaço darksouls3 e name armazena shadow of the tomb raider então a função vai retornar espaço darksouls3 e assim sucessivamente até que a função seja executada para todos os itens do array e quando isso acontecer essa expressão retorna a string que a última execução da função retornou para a gente visualizar esse string aqui abaixo a gente vai executar um console.log que recebe a product list então a gente já vê os nomes sendo exibidos um após o outro e o que a gente pode fazer agora para chegar nesse resultado visual de lista primeiro a gente vê que existe uma quebra de linha no final do nome de cada produto então a gente pode vir aqui no final do nome e inserir um barra invertida n que é um caractere especial de quebra de linha se a gente salvar e observar a string agora a gente vê que a gente já conseguiu exibir cada nome em uma linha separada e agora falta a gente inserir o hífen e o espaço antes do nome do produto e a gente pode passar esse hífen antes desse espaço em branco porque como o final dessa string que o acumulator armazena agora já vem com a quebra de linha a gente já pode inserir o hífen no início dessa nova linha se a gente olhar o console a gente vê que a gente conseguiu alcançar esse resultado de string formatado em lista como a gente queria vamos ver um outro exemplo imagina uma rede de objetos no qual cada objeto é uma pessoa e a partir desse array a gente quer gerar um objeto com a frequência de idades das pessoas ou seja a gente quer descobrir quantas pessoas nesse array tem 18 anos quantas tem 19 e assim por diante se é um array e o tipo de dado final que a gente quer é um objeto esse é um caso de uso para o reduce então a gente pode começar declarando uma const ages frequency que recebe people.reduce a gente vai passar uma função como argumento do reduce e como nosso valor final vai ser um objeto a gente pode passar um objeto como valor inicial do accumulator aqui na função a gente vai declarar os parâmetros accumulator e aqui nesse parâmetro ao invés de passar o objeto a gente vai fazer um destructuring esse objeto e obter o valor da propriedade que a gente quer que é a age então por baixo dos panos o valor da propriedade age desse objeto que está sendo recebido aqui está sendo atribuído para esse parâmetro age agora dentro dessa função a gente vai implementar a lógica desse objeto que a gente quer gerar o primeiro passo é a gente ter uma estratégia para criar essas propriedades e o nome das propriedades que esse objeto deve ter é a propriedade que a gente está recebendo aqui por parâmetro então só para a gente visualizar os resultados que a gente está obtendo aqui abaixo a gente vai declarar um console.log que recebe a age frequency e agora a gente precisa fazer com que as propriedades sejam adicionadas nesse objeto que está sendo recebido aqui no accumulator e eu vou construir e explicar essa lógica passo a passo para que ela realmente faça sentido para você primeiro a gente só vai fazer essa função adicionar propriedades no objeto que o Reduce está criando e retornar esse objeto então aqui dentro a gente vai referenciar o objeto accumulator e criar uma propriedade age que recebe 1 e aqui abaixo a gente vai retornar esse objeto inserindo um return accumulator e quando a gente olha o console a gente obteve um objeto que tem uma propriedade age que recebeu 1 ótimo a gente já conseguiu adicionar uma propriedade nesse objeto e retornar a ele mas por que que esse objeto tem só uma propriedade e essa propriedade se chama age o esperado não era que a cada execução da função uma propriedade fosse criada no objeto com o mesmo nome desse valor que está sendo recebido por parâmetro sim só que essa age não é essa age recebida por parâmetro essa age não está sendo usada aqui na função você pode observar que o VS Code até deixou ela numa cor esmaecida e é por isso que esse objeto que a gente gerou tem só uma propriedade age e essa propriedade age foi sobrescrita a cada vez que a função foi executada para que a gente realmente use esse age do parâmetro como propriedade do objeto a gente precisa tornar essa propriedade dinâmica através do uso de computed property names então a gente remove esse ponto daqui e envolve a age em colchetes e isso possibilita que você escreva uma expressão envolvida por colchetes e essa expressão seja computada como nome de uma propriedade em um objeto o que é uma expressão? qualquer pedaço de código que o JavaScript pode interpretar como um valor é uma expressão age em si já é a expressão o valor que a gente quer usar como nome dessa propriedade mas se fosse o caso a gente poderia por exemplo passar uma operação matemática aqui dentro desses colchetes como não é o que a gente quer se a gente deixar só a age salvar a gente vê que a gente já conseguiu usar a age como propriedade do objeto então essa atribuição cria uma nova propriedade no objeto se ela ainda não existir se essa propriedade já existe no objeto ela é sobrescrita e uma última observação sobre o nome dessas propriedades é que elas são strings porque nome de propriedade e nome de variável não pode começar com número então mesmo que aqui no console do browser o nome das propriedades seja exibido sem as aspas quando a gente exibe esse objeto no node a gente vê que por baixo dos panos o javascript converteu esses números para strings agora como que a gente faz essa propriedade receber como valor a quantidade total de ocorrências dela dentro do array uma possibilidade é a gente fazer essa propriedade receber todo o valor que ela já tem mais um isso vai fazer com que quando essa propriedade já existir no objeto se até nesse ponto da execução da função o valor dela fosse um por exemplo ela recebe a soma desse um mais um só que isso só vai funcionar se essa propriedade já existir no objeto se ela não existir essa expressão aqui vai ser avaliada como undefined tanto é que se a gente salvar e olhar o console o valor das propriedades é none not a number porque undefined mais qualquer número resulta em none porque essa operação não faz sentido então aqui a gente pode implementar um curto circuito para evitar que o undefined seja atribuído para essa propriedade a gente pode fazer com que se essa expressão resultar em none a gente atribui um para essa propriedade como que um curto circuito funciona? booleanamente falando se o valor que essa expressão à esquerda do operador or produz for avaliado como true esse valor é atribuído para a propriedade se esse valor não é avaliado como true em um contexto booleano ou seja ele é falci com y no final o valor à direita do operador or é atribuído para a propriedade o none é um valor falci se aqui no console a gente inserir dois pontos de exclamação e passar o none a gente comprova que o none é um valor falci ou seja toda vez que uma propriedade vai ser criada pela primeira vez nesse objeto um é atribuído para ela se essa propriedade já existe como a gente já garantiu que quando ela foi criada ela recebeu um se o valor dela for acessado aqui um é somado ao valor que ela já tinha então se aqui no console a gente exibir a age frequency e salvar a gente vê que a gente alcançou o resultado que a gente queria esse array tem 3 pessoas com 18 anos 2 pessoas com 19 e 1 pessoa com 20 anos agora uma das coisas mais legais da gente usar higher order functions como map filter e reduce é a possibilidade da gente explorar a combinação o encadeamento desses métodos imagina que a gente tem um array com os 10 filmes mais vistos no Brasil até o momento e só um detalhe caso você não saiba porque que esses números estão com underscore o javascript tem uma feature chamada numeric separators que permite que você use underscore como um separador e isso melhora a legibilidade de números maiores se aqui abaixo a gente inserir um console.log e exibir 5 underscore 000 5 mil vai ser exibido no console normalmente então a gente tem esse array com os 10 filmes mais vistos no Brasil até o momento e a gente quer obter o total de pessoas que assistiram só os filmes da Disney então se a gente tem um array e baseado em uma condição a gente quer obter um novo array com só alguns itens desse array isso é um indício que a gente pode usar o filter então aqui embaixo a gente vai inserir top brazil movies ponto filter e dentro da invocação do filter a gente vai passar a função que vai ser executada para cada item desse array e como a gente vai receber cada objeto por parâmetro a gente pode fazer um destructuring na distributed by e agora a gente precisa fazer essa função retornar um boolean baseado no valor da distributed by a gente sabe que quando essa função retorna true a cópia do item atual que está sendo verificado é adicionada ao novo array que o filter está criando e quando ela retorna false esse item atual é ignorado e o próximo item do array é verificado então a gente vai fazer essa função retornar se a distributed by do item atual é igual a disney para visualizar esse novo array a gente pode envolver essa expressão num console.log e a gente vê no console que o nome da consta está errado aqui tem que ser com M maiúsculo e agora sim a gente vê no console um novo array de objetos só com os filmes da disney e agora a gente precisa somar o total de pessoas que assistiram esses filmes então se a gente tem um array e precisa reduzir esse array a um número a gente pode usar um reduce nesse caso agora como a gente sabe que essa expressão retorna um array no final dela a gente pode encadear um reduce você percebe que o comprimento dessa linha está meio grande já passou de 80 caracteres para organizar esse código a gente vai quebrar essa linha aqui dentro do console.log e a gente vai fazer com que tanto o método filter quanto o reduce estejam em linhas separadas e identadas abaixo do array original e agora como argumento do reduce a gente vai inserir a função que vai ser executada para cada item do array e como segundo argumento um zero para que a gente tenha uma representação explícita do tipo de dado que esse reduce vai retornar e agora a gente pode passar para essa função os parâmetros accumulator e aqui no segundo parâmetro a gente vai receber o filme que está sendo iterado atualmente então a gente pode fazer um destructuring nesse objeto e obter o valor da people amount e agora a cada execução dessa função a gente pode fazer ela retornar o accumulator somado a people amount quando a gente salva e observa o console a gente vê 61.494.014 sendo exibido vamos ver outro exemplo imagina que a gente tem um array de cães e gatos e a gente quer obter a idade dos cães em uma escala humana como esse array contém cães e gatos primeiro a gente precisa pegar só os cães desse array ou seja baseado em uma condição a gente quer obter um novo array com só alguns itens do array original então esse é um caso em que a gente pode usar o filter só que dessa vez a gente vai desacoplar a função que o filter vai receber e a gente vai criar ela separada então aqui embaixo a gente vai referenciar o pets e encadear o filter e a gente vai passar para a invocação do filter a referência da função que a gente vai criar que é a get dogs e logo acima a gente vai criar uma const get dogs que recebe uma função que vai receber um objeto por parâmetro e a gente vai fazer um destructory nesse objeto e obter o valor da type e agora a gente precisa retornar se o type é igual a dog então essa função vai ser executada para cada item do array e ela sempre vai retornar um boolean se ela retornar true uma cópia do objeto atual que está sendo verificado é adicionada ao novo array que o filter está criando se ela retornar false esse objeto é ignorado e o próximo objeto do array é verificado vamos ver se funcionou a gente vai envolver essa expressão do filter em um console.log e no console a gente vê que um novo array só com os cães é exibido algumas pessoas dizem que um ano de um cachorro equivale a 7 anos de uma pessoa cientificamente não é tão simples assim mas a gente vai usar essa fórmula para fins didáticos então se a gente tem um array de cães e só quer fazer uma conversão na idade de cada cão no fim das contas a gente quer obter um novo array com o mesmo tamanho com a mesma quantidade de itens do array original só que com cada item transformado então a gente pode usar um map para isso e a gente vai encadear um map aqui no final do filter para o código ficar mais legível a gente vai quebrar o filter e o map em linhas separadas e indentadas e dentro da invocação desse map a gente vai referenciar convert to human age e mais acima a gente vai declarar uma const convert to human age que recebe a função que vai ser executada para cada item do array a gente pode fazer esse map gerar um novo array de objetos que contém só o nome do cão e a idade dele já convertido então nesse objeto que a gente vai receber por parâmetro a gente pode aplicar um destructuring nas propriedades name e age e agora para fazer essa função retornar um novo objeto sem a gente precisar um return dentro dela e só então retornar um objeto a gente simplesmente envolve essas chaves em parênteses por quê? porque uma arrow function pode ter dois tipos de corpo um block body em que é necessário você especificar um return de forma explícita ou um concise body em que você especifica uma expressão e essa expressão é retornada de forma implícita e como aqui a gente quer retornar um objeto literal usando concise body é necessário que a gente envolve esse objeto em parênteses então agora que a gente está retornando um novo objeto a gente vai adicionar uma propriedade name nesse objeto e devido a uma feature do S6 chamada shorthand property names a gente não precisa especificar name recebe name aqui se a gente remover esse name dois pontos daqui e olhar o console a gente vê que os objetos tem a propriedade name com o valor recebido no parâmetro name ou seja se o valor da propriedade de um objeto é uma variável ou um parâmetro de mesmo nome por baixo dos panos a engine do javascript vai fazer essa atribuição sem você ter que duplicar esses nomes e aqui abaixo a gente vai declarar uma propriedade converted age que vai receber o valor da age recebida por parâmetro só que agora a gente precisa aplicar a fórmula de conversão que é a age multiplicada por 7 e aqui no console a gente vê os cães com a idade convertida para a escala humana atribui a gente vê os cães